Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, vamos ver uma treta aí. Treta é legal, né? Desde o fechamento dos estúdios aí. Xbox tá vendo uma treta colossal na comunidade Xbox. Dessa vez é o Pérolas Sonista, que é uma página de humor versus o Paladino sem Xbox. No caso é o Pérolas sem GT. A gente vai estar falando em um outro vídeo sobre essa questão. Da pessoa que esconde GT, que tranca GT. A gente precisa falar sobre isso. E vai ter um vídeo dedicado somente a essas pessoas maravilhosas que se escondem e que têm medo. Por que será, né? Enfim. Vamos lá. Sem enrolar, vamos estar vendo aqui o que o Paladino sem Xbox falou pro Pérolas sem Gamertag. Sim. Você sabe fazer muito isso, pô. Vamos ver as hipocrisias aí. Essa guerra de vocês aí. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paladino. E rapaziada, rapaziada, como eu disse na introdução pra vocês, hoje vocês verão hipocrisia na sua forma. Então, bora lá. Eu estou aqui... Disso aí vocês entendem, né? ... do Pérolas Sonistas. Um cara que vivia nas minhas lives, um cara que vivia me mamando, me chamando no WhatsApp, chorando, né? Isso é feio, né, cara? Você ficar ali, puxando o saco da pessoa. Pra depois fazer isso aí. É foda. ... fez aqueles ataques brutais a ele. Chorave, 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 chorave. O cara totalmente colapsado. Totalmente colapsado. Que vivia aqui no meu canal, pedindo react. Ah, react é isso. Mostra isso aqui que eu postei. Mostra aquilo ali. Mostra aquilo outro. Posta isso aqui que eu fiz no teu grupo. E eu lá, dei mó moral pro cara, né? E olha só o que ele me posta aqui no Twitter dele agora, rapaziada. Debate no século, né? O debate que eu fiz. Lá no Lógico ele não foi muito bem o debate. Era mais uma conversa, mais um podcast mesmo. O Lorde colocou esse título de debate pra chamar atenção em público, né, mano? Então, é... Vou falar em Lorde. É graças a ele que eu vi esse vídeo aí que ele compartilhou no Twitter dele. O vídeo aí do Paladino sem Xbox. Bom, vocês podem fazer isso aí no YouTube. Eu faço bastante. E ele escreveu o seguinte. A legenda é com vocês. Ele quer dizer o quê aqui, né? Que eu estou me juntando a sonistas, que estou virando sonistas, que sou traidor. Esse papo aí, né, que estão dizendo aí na internet. É estranho esse cara aqui falar que ele quer me julgar agora de sonista, de traidor. Me colocando aqui, né, junto com o David Jones, é, Flo, é, o rapaz ali do... Ele me adora também. Deve me assistir bastante, Pérola. Em crítica, sei lá, mano. Backstart, Backstart, eu acho, né? Me colocando aqui, né, junto com essa galera, tipo, como se eu fosse um sonista agora. Sendo que é um cara, só tem um Xbox porque fez vaquinha na internet. Ficou com a mão estendida lá no Twitter, pedindo esmola, pedindo vaquinha para o Zouk. Pô, cara, assim, eu não vou zoar essa parte. Eu acho, cada um zoa o que quer. Mas eu acho que você zoar uma pessoa que fez vaquinha, sei lá. Isso aí, eu não vou entrar em mérito disso aí, não. Porque, pra mim, é falta de humildade, macho. Tudo bem, cada um é cada um, né? Mano, é uma sua cara, irmão. Você só tem um Xbox porque foi pedir vaquinha na internet. Eu não devo nada a ninguém. O Xbox que eu tenho fui eu que comprei. Você realmente não pode vender um Xbox. Por que você ficou lá no Twitter e acabou estendida pedindo para os outros? Mas eu comprei o meu. Eu não posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, cara. Eu tenho o rabo preso com comunidade e com ninguém. O cara fica puto. Por que você vai ficar choramingando? Caralho, viu? Vou te falar, rapaziada. Um cara que vivia aqui no meu canal me mamando. Chorando no meu PV. Ficou no direito de atacar, cara. E eu lá te dando uma moral. Dei uma moral no seu Twitter várias vezes. O que eu te fiz, cara? Fui pro PC? Eu acho bizarro, né? Por que você vai ficar choramingando porque as outras pessoas estão te atacando pela internet? Por que você vai se doer com isso, cara? Isso não entra na minha cabeça, velho. Isso é pra quem tem psicológico fraquinho, velho. Falei mal no Xbox? O console que você diz tanto gostar e tanto defende na internet e foi fazer vaquinha pra comprar um? Lave sua cara, irmão. Lave a sua cara. Pois bem, né, rapaziada? Então eu tava aqui, vi essa postagem dele e fui descendo, descendo aqui. Li o comentário da galera, achei o comentário do Diego aqui. Que era um cara que trocava, né? Ideia comigo também aqui no PV, do Twitter. Então, caras. Já que vocês estão de graça aí, né? Até que você falou aqui, dois patetes e dois mané. Tipo, eu, o Cacá, dois patetes e os outros dois mané, eu não sei quem é quem. Os caixistas... Aprendam uma coisa. Nesse mundo da internet, né? São raríssimos que você pode chamar de um amigo ou uma amiga. Muito difícil. Nesse meio aí, de pessoas que frequentam o canal lá, tá sempre comentando, por exemplo, no meu Twitter. Desculpa, não dá pra chamar essas pessoas de amigos, cara. Mesmo quando a pessoa vem tentar trocar ideia comigo no privado. Hoje em dia, a pessoa vem e fala comigo, pô, legal, pô, beleza. É responder no seco, assim. Não que eu não goste da pessoa, mas... É que não dá pra confiar no pessoal hoje em dia. Os amigos que eu fiz pela internet já estão lá. Williams, Luan, Larissa, Donizete, Júlio... Enfim, o pessoal tá lá. Entendeu? Não dá mais pra fazer. São pessoas que eu fiz amizade há seis, sete anos atrás. Até mais. Tem gente ali que eu conheço há oito anos. Então, o pessoal de hoje em dia não valoriza a amizade, cara. Não valoriza. E quando discorda do seu pensamento, você passa a ser um otário, um lixo, uma chacota. Coloca um monte de apelidinhos. É isso, pô. Que nunca foram caixista. E os sonistas que não jogam Playstation. Parabéns ao envolvido. Como é que é? Como é que é, Diego? Os sonistas que não jogam Playstation. Aqui não é Drake, não é Matheus. Não é... Como é que é o nome? Tiago. Esse pessoal não, cara. Aqui é outro nível. Outro nível. Ele é um cachista. Eu, 15 anos de plataforma, não sou cachista. Olha só a ideia desses caras. Ó, Paladino, convenhamos, né? 15 anos de Xbox. Mas tu jogou o Xbox de forma ferrenha nos últimos anos. Entendeu? Tu era um jogador muito casual, cara. Porque eu tô fazendo críticas ao Xbox. Porque eu não estou feliz com a plataforma. Porque eu fui no PC e agora eu não sou mais cachista. É uns 15 anos que eu tive de Xbox. Não, não. Fiquei lá porque... Sei lá. Né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas, vamos à hipocrisia desses dois cidadãos, rapaziada. O Pedro Lacionista estava aqui, ó. Já pode cancelar o download aí, galera. Né? Porque o Mito Crates estava fazendo críticas ali ao Hellblade. Né? E foi lá no Twitter zoar o Mito Crates. É um cara que gosta de zoar todo mundo aí. Mas quando zoa com ele, ele começa a pagar as coisas. Ele começa a ficar puto. Começa a entrar num colapso brutal. Começa a chorar no meu PV. Puta, é uma choradeira, rapaziada, rapaziada. Só que aqui, rapaziada, se liga só no que eu disse. Daqui a pouco, será mais desafiador dar play em um filme da Netflix do que zerar um jogo. Mas isso é uma coisa boa. Pelo menos, pro sonista. Ô, Pérolas. Você que gosta lá de printar os títulos dos meus vídeos e tal, de fazer a zoeira. Mostra a GT pra gente aí, cara. Deixa a gente ver a sua GT aí, pô. Deixa eu trazer aqui uma análise da sua GT. Pra gente ver o quanto que você joga, pô. Se você joga bastante ali, se você é um cara, pô, hardcore mesmo. Deixa eu dar uma analisada na sua GT. É o cara que tá aqui criticando o Mito Crates por ter falado mal do filminho. É foda, né, rapaziada? Essa guerra da comunidade tá engraçada. É o cara que eu quis assistir um filme e pagar quase 15 reais por cada hora exibida. Sendo que o Adriano postou ali na época. Marvel e Spider-Man 2 precisarão de menos de 30 horas para ser concluído. Pelo menos o jogo tem 30 horas, né? Por que não fala das 6 horas que eu zerei? Pois é. O Hellblade. Ainda mantenho, ainda mantenho a minha opinião que pra um jogo de Play 5, onde ele tenha a mesma duração, entre algumas aspas, do que o primeiro de 2018, é pouco. Mas ainda assim, é muitas vezes maior do que o Hellblade 2 o cara chama de filme. Um jogo de mundo aberto. Toma vergonha na tua cara, né, maluco? Um filminho de 6 horas. Isso aí vocês estão passando pano, né? Isso aí vocês estão passando pano. Você entende a hipocrisia, rapaziada? A hipocrisia desses cidadores? Olha aqui que interessante, ó. Pelo as fonistas aqui, vou até aumentar aqui pra vocês, ó. Acabei de ver o vídeo de gameplay do Death Stranding. Para ser sincero, achei interessante. Se não cagarem com o Hellblade, nem com um jogo muito curto, Creio que será um bom jogo, mas será que desta vez passa dos 5% da base? Né? Ali, aí o Diego aqui, ó. Falou o seguinte, o Diego que tava lá falando com o Naracaxista. Na moral, o jogo, andar CG. Andar, mais um pouco de CG. Andar, mais ainda CG. É o Hellblade 2, né? CG e mais CG. Achei muito fraco as gameplays. Mais um filminho pra coleção. Pois é. E o Pérola Sorissas comenta aqui embaixo. Filme interativo. Cá, 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 cá. Olha que engraçado, né, rapaziada? E também tem o Diego aqui, ó. Falando o seguinte, rapaziada. Se liga só. Acho que história e gameplay devem andar juntos. Pois um jogo filminho, que você assiste, mais do que joga, é foda. Se eu quiser assistir, vou para a Netflix. Então é um cara que não curte muitos jogos filminho aí, né, rapaziada? Nem ele, nem o Pérolas, né? O Pérolas, inclusive, fui saber na live do Lorde. Eu nem sabia. Será que ele tem o Hellblade jogado? Os meus pés de animertegro e ele não passa. É embaçado, né? É embaçado, né, meu irmão? Aí esse aqui, ó. O Diego respondendo algumas mensagens ali, ó. Se liga só. Melhor narrativa. Puta que pariu. Uma história bosta sobre vingança. Coisa de filminho de Sessão da Tarde. E o filminho do Hellblade? Que o amor venceu lá no final. Esse aí tu não vai falar nada não. Tu falou, né? A gente vai mostrar o que é que você falou de Hellblade. Acho que história e gameplay... Ah, isso aqui eu li pra vocês, né? Eu pintei ali separado. Vamos para o próximo aqui. É, ó. Aquele falando do Dead Space de Talbatec. Que era o... Caralho, esqueci o nome desse jogo agora. Calisto Protocol. De Calisto Protocol. Ou Protocol, sei lá. Enfim, deixem aí nos comentários. Eu joguei esse jogo aí, mas esqueci o nome. Peguei esse Death Strange de Talbatec. Faz umas semanas. O jogo não é ruim. Mas tá longe de ser Dead Space. Ele é focado no combate corpo a corpo. E isso que dá uma enjoada. Caralho. Tu enjoou do combate do jogo? Tu enjoou do combate desse jogo? E do Hellblade? Porque é um combate medíocre. Lixoso. Como é que é o combate? É maravilhoso? É bom? O problema do combate desse jogo não é enjoar. Porque você libera lá umas habilidades e tal. Deixa o melee melhor. Porém, o problema é quando tem dois inimigos ao mesmo tempo. Não funciona. Dois ou mais inimigos já era. É um lixo o combate desse jogo. Quando é um contra um é maneiro pra caramba. Passou do um contra um, filho. É virou lixão. Vai ver o que você falou ali que é pra gente. Porque é sempre as mesmas animações. E é bem linear. Diferente de Dead Space. Os gráficos são bonitos. Mas é filminha. Mas cara, se você jogou Dead Space como eu joguei, Dead Space também é linear, cara. A diferença é que é um vai e volta. Não, você vai e volta. Isso pra mim é linear de qualquer jeito. Você anda por corredores no Dead Space. Então eu jogo é linear também, velho. Surre muito filminho do Playstation. Então é um cara que critica bastante aí jogos filminhos. Aqui né, o que ele deu um retweet na postagem do Jess Gordon ali, falou o seguinte. Enquanto a galera ficar dando moral pra quem não joga Xbox e vive soltando bosta na internet pra ganhar visibilidade, sempre vai ser essa um azar aí. Esse aí é o mesmo que tava pedindo por Phil jogos aos moldes Playstation. Filminho corredor. Aí o Phil atendeu. O Phil atendeu. Não sou um filminho corredor aí. Né? Coisa que você é bem ponta. E agora chegamos na parte que ele fala do grandioso Hellblade. Vamos ver o que ele fala do grandioso Hellblade. Zerado. Puta que pariu. Não é muito minha vibe. Jogos acima. Mas esse que surpreendeu. Ah, por que Zerado e esse que surpreendeu, né mano? Porque é um exclusivo temporário do Xbox. É por isso? É por isso? Deve ser, né? Ou não? Ou não? O primeiro, achei chato. Ah, por que que você achou o primeiro chato? Porque era exclusivo do Playstation? Do começo e depois saiu para as plataformas. Pois é, né? Ai, arrastado. O primeiro eu achei chato. Muito arrastado. Mas esse que fica em preso do começo ao fim. Gráficos são de longe os melhores. Até o momento, imagina a responsabilidade dos desenvolvedores daqui pra frente vendo isso. Mas aqui, né? No jogo do... Lá do porra. Esqueci o nome da porra do jogo, mano. Caralho, velho. Os gráficos são bonitos. Mas é um filminho. Por que você não chamou Hellblade de filminho, mano? Olha a hipocrisia, cara. Esse cidadão. Pois é, né? Papo reto pra você, cara. Se pra ser cachista, que nem vocês, né? Eu prefiro não ser. Eu não sou mais... Tá bom? Não sei vim ser. Eu sou um falso cachista. Porque pra ser cachista verdadeiro, eu tenho que fazer isso aí? Tô fora, velho. Tô fora. Que pérolas. Vê se passa de merdegue pros outros. Vê se para de esconder de merdegue. Você é feio. Você é feio. Você é feio. E agora? Você tá chorando no WhatsApp? Que de alguém, você deve estar chorando, né? Porque no meu, quase todo dia, você ainda tá chorando. Ah, e se tu ficar de muita gracinha nesse teu Twitter aí? Mano, eu não sou Drake não, viu, mano? Eu vou pegar nosso PV e vou expor aqui a tua choradeira. Então, meu irmão, fica na tua. Que é muito melhor. E você sabe. Mas tá aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, o vídeo acabou. Não acho isso certo. Vazar privado. Mas cada um é cada um, né? Acho que o que a pessoa falou pra mim, fica ali. Mesmo que seja um monte de merda. Muita gente falava merda pra mim quando eu era mais... Quando eu interagia mais com a galera aí do YouTuber, né? Muita merda desse pessoal. E vai ficar lá pra sempre. Não tem por que vazar nada de ninguém. É... Bom, pessoal. Guerra da comunidade Xbox, né? Eu queria analisar a GT desse... Desse pérola sonista aí, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Se ele... Se ele abrir aí. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre pessoas com ID's e GT's trancadas. É feio pra caramba. Eu pelo menos acho muito feio, né? Nessa questão aí do... Do paladino, né? A gente tem nossas divergências. Mas ele tá certo em praticamente tudo. Só não concordo ali com a parte de... Ó, você pediu doações. E sobre essa questão de vazar PV, eu não concordo com essas duas partes. De resto, eu vivo que tá certo 100% realmente de zoar com a cara desses malucos aí. E da hipocrisia. Que de hipocrisia você sabe também. Você fez muita hipocrisia, né? Mas enfim. Comenta aí embaixo no vídeo o que vocês estão achando dessa treta da comunidade Xbox. Eu tô achando muito engraçado. Deixa o like, compartilha. E eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis.